Quando você vai captar um projeto, é importante você pesquisar na internet, conhecer os potenciais patrocinadores, conhecer os projetos que eles investem, que tipo de atividade que eles apoiam. Então, no universo digital, você tem essas informações que antigamente você não tinha. Então, antigamente você não tinha como conhecer para quem você ia vender o patrocínio esportivo dentro de um projeto incentivado. E o Banuti pode confirmar isso. Hoje você vê a internet, você pesquisa, descobre quem é o responsável dentro da empresa, sabe o faturamento da empresa, se ela encaixa dentro do que é necessário pela lei de incentivo. Então, o universo digital é um aliado aos patrocínios e aos projetos incentivados. E é fundamental as pessoas saberem usar as ferramentas de busca e saberem fazer contato através das diversas redes sociais, fazer o networking para conseguir, pelo menos, ser recebido pelas empresas para tentar vender o projeto incentivado, que é a grande dificuldade e o Banuti pode confirmar isso. Exatamente. A gente sabe que a lei de incentivo não permite, por exemplo, a compra de espaços publicitários para você divulgar a marca do patrocinador, por exemplo. Tem restrições para esse requisito. Então, muitas vezes os patrocinadores precisam que a organização, de forma criativa que está propondo esse projeto, ela apresente maneiras e ferramentas como que ela vai mostrar para o público público de interesse dessa empresa, que ela é patrocinadora daquele projeto. Então, esses números canais digitais que a gente tem hoje, tanto as redes sociais como outras ferramentas que podem ajudar nesse universo hoje digital. Esse caminho é muito importante, além do que o Greg falou, dessa possibilidade que a internet nos dá de pesquisar a empresa, saber o que interessa para ela. muitas das empresas, elas divulgam as suas políticas de patrocínio. Então, às vezes você quer, você tem um projeto de vôlei e você vai preencher um incentivo numa empresa que ela não apoia vôlei. Então, vai lá, lê a política de patrocínio dessa empresa, entra no site, pesquisa, entra em contato e você vai ver que, ah, não, aquela determinada empresa, ela patrocina futebol, ou ela patrocina outra modalidade. Então, às vezes você vai perder tempo enviando, gastar a sua energia montando a apresentação, enviando o seu projeto, se desgastando com aquilo e aquela empresa, ela não vai apoiar. E pode ser que no outro ano, ela mude a política de patrocínio dela por algum motivo e você tem que pesquisar de novo e tentar enviar esse projeto, dessa vez, com um aliado, com a sinergia daquela política daquela empresa.